Salve, Fio Maníacos! Tudo beleza? E olha, Toto Wolff confirmou que a Mercedes está num beco sem saída com o W14. Depois de ter assumido a continuidade do desenvolvimento do carro de 2022, do W13 e o conceito zero pode, então agora parece... parece não. Agora a Mercedes realmente jogou a toalha em termos desse conceito e vai partir para uma próxima, mas não é que segundo as palavras aí do Toto Wolff, vai tentar fugir, escapar desse beco sem saída. Esse é o tema do nosso em dia aqui de hoje, já aproveita, curta aí o conteúdo, compartilhe nas suas redes, inscreva-se no canal, tá legal? E procure sempre aí por site Fio Maníacos nas suas redes sociais. Eu volto falando de Mercedes depois da vinheta. E a pergunta é, como a Mercedes vai sair desse beco sem saída? Então, nas palavras do Toto Wolff aí, a equipe já identificou esse problema e não vai ter nenhuma restrição em assumir um novo visual, nem que isso se pareça até com os concorrentes aí, os rivais Red Bull e Aston Martin. Por que Red Bull e Aston Martin? Depois que a Red Bull, então, acertou em cheio no conceito do carro de 2022, no RB18, o RB19 veio ainda mais aprimorado e acontece que o Dan Fallows, que é funcionário, é ex-funcionário da Red Bull, ajudou ali nos primeiros momentos a criar o RB18, então agora ele assumiu Aston Martin nessa temporada. E há alguma semelhança, sim, entre os conceitos Red Bull e Aston Martin. Então, a Aston Martin deu um salto aí de 2022 pra 2023, realmente a equipe que mais evoluiu no grid, ainda tá longe, né, de vencer aí a Red Bull, a preferida, a favorita da temporada, mas a verdade é que foi a equipe que mais evoluiu, então, óbvio que chamou a atenção aí de todo mundo, né, que o conceito seria mais acertado. O conceito ali da Red Bull e da Aston Martin seriam os conceitos mais acertados. E a Mercedes, então, também resolveu reconhecer isso, né, aquele primeiro conceito zero pode, ele deve ser eliminado ao longo da temporada, né, não quer dizer que já a partir da próxima corrida, nesse final de semana, então, o grande prêmio da Austrália, a gente já vai ver alguma coisa, pode até ser que sim, mas relacionada a mudanças tão aparentes, ele deixou claro que vai, isso vão ser aos poucos, e até já falou também que pra alcançar a Red Bull, talvez demore de 6 a 12 meses, mas eu quero trazer as palavras aqui do Totoo Wolf, né, então, ele falando pra Sky Sports logo após ali o grande prêmio da Arábia Saudita, né, ele confirmou aí que a Red Bull realmente tá muito rápida, né, e aí ele disse, a gente entendeu esse carro, né, e a gente tá até otimista pro futuro dele, só que a gente precisa colocar ele em uma janela diferente, né, e aí a gente vai mudar a carroceria, a gente vai mudar o chassi, né, a gente tá também verificando áreas mecânicas do carro que podem ser aprimoradas, isso nas palavras do Wolf, segundo ele, então, a equipe de Brackley, então, está trabalhando incansavelmente, né, e aí ele explicou, então, esse conceito do ano passado que foi agora deixado de lado, ó, segundo ele, então, né, a gente seguiu a direção do ano passado e queríamos que ela funcionasse, né, ela até funcionou e a gente melhorou cada vez mais, mas agora, pensando neste ano, realmente percebemos que estamos num beco sem saída, né, a questão é como sair desse beco sem saída, né, então, agora todo mundo sabe disso, e aí mudamos nossos planos e estamos, então, tentando sair desse beco sem saída, né, realmente, no momento, eles estão muito distante de nós, e aí, então, ele ainda foi questionado, obviamente, ele sobre qual conceito, qual caminho, né, a Mercedes vai seguir nesse momento, né, e aí ele seria, na verdade, o conceito que tá na frente ali, o conceito Red Bull e Aston Martin, né, e ele até usou um bom humor ali pra, digamos que, é, não dizer que isso é uma possibilidade, né, ele disse assim, ó, eu não sei, você pode chamar de conceito Red Bull ou Aston Martin, né, mas no final, se parecesse com um ônibus de dois andares, né, faríamos parecido, se ele fosse rápido, né, então, e aí, aí ele falou do adesivo, né, eles podem até colocar um adesivo Red Bull, se quiserem, né, se trata de desempenho bruto, né, não temos problema sobre quem inventou esse conceito, né, e aí, é isso, então, nesse momento, né, a Mercedes reconhece, né, ali, já chegando na terceira etapa aqui da temporada de 2023, que aquele conceito lá atrás, que entrou em 2022, mas que foi criado em 2021, então, falhou, né, então tem esse déficit pra recuperar, mas eu acho que é o primeiro passo, é esse, reconhecer o erro, saber que, de repente, era um conceito, como o, eu acho que o Beco sem saída transmite muito bem essa opinião, né, essa situação, na verdade, da Mercedes, né, você não pode evoluir mais, talvez pudesse, mas demoraria um tempo que você não tem também na Fórmula 1, então, é isso, né, na Fórmula 1 é assim, se aprimora de um conceito que tá dando certo, não vou dizer que a gente vai ver um carro totalmente parecido, mas, sim, a Mercedes deve seguir o conceito Red Bull, o Aston Martin aí, pra voltar ao topo da Fórmula 1, né, lembrando aqui, pra fechar, então, que ocupa, né, a terceira posição aí entre os construtores, deixa eu só pegar aqui, né, a terceira posição entre os construtores ali, empatada com 38 pontos junto com a Aston Martin, né, enquanto a Red Bull já tem 49 pontos de vantagem, tá bom? Então, ó, lembrando, esse final de semana a gente tem Fórmula 1, terceira etapa, GP da Austrália, claro, tudo aqui no F1 Mania, aos tempos reais, então, tem também parque fechado, fique ligado aí pra você ver os horários, mas, ó, na quinta-feira à noite, então, 10h30 já tem o primeiro treino livre, e aí nas duas horas da manhã, o segundo treino livre, isso se repete na noite de sexta-feira, né, sexta-feira à noite, 10h30, o terceiro treino livre, e aí na madrugada, né, de sexta pra sábado, né, a madrugada foi até, na madrugada de sexta pra sábado, então, às duas da manhã a qualificação, e aí sim, no domingo, duas horas da manhã também a corrida, sempre em tempo real aqui no F1 Mania, tá legal? Então é isso, você que ficou comigo até agora, gostou do vídeo, curta aí, compartilhe, siga o F1 Mania nas redes sociais, deixa o seu joinha aqui, realmente é muito importante pra gente, tá, eu volto amanhã com novas aí sobre o esporte a motor, a Fórmula 1, um grande abraço e até mais!